Fala galera da Goberonparts, tudo bem? Hoje eu tô aqui, que eu vou gravar o nosso primeiro vlog aí da loja que vai ser o teste da Hero 6 e Hero 7 Black ambas já estão gravando então pega aí o primeiro teste dentro do elevador com baixa iluminação e eu vou colocar o áudio de uma e de outra câmera aí e eu vou tentar ir num parquinho aqui do lado e sempre que eu vou lá eu vou e volto mas se Deus quiser dessa vez vai dar certo então, vambora! Saindo do elevador, eu vou sair de uma área escura que é aqui dentro e tá com a luz apagada lá e vou entrar numa área que a luz vai acender vamos ver como é que vai se sair aí vamos lá, ó como é que a luz se comportou aí como é que tá? agora eu vou desligar aqui vou lá pro parquinho já já eu gravo mais, vamos lá bom, graças a Deus eu cheguei aqui no parquinho tá tudo certo vou dar aí um 360 pra vocês verem tá vendo? é bem pertinho aqui de casa bom que enquanto eu vou conversando com vocês aí vocês já vão escutando o áudio da GoPro como é que tá? eu tô com alguns unboxings aí pra abrir também da loja e... mas hoje eu vou trazer um videozinho aí de forma diferente pra não ficar uma coisa meio repetitiva entendeu? aí eu vim aqui hoje porque é uma área bonita tem até um laguinho ali e eu vou gravar, fazer umas fotos e tal e vou colocar na edição aí tanto da Hero 6 Black quanto da Hero 7 Black vou fazer esses últimos testes comparativos aí dessas duas câmeras eu pretendo ir pra pista com elas também eu torcei uma lente eu uso lente minha lente quebrou de um olho e aí eu tô parado de andar de moto por isso que eu tô enrolando aí pra trazer o teste extremo das duas câmeras aí pra testar a estabilização da GoPro Hero 7 Black beleza? comparado com a 6 tá vendo? tem um laguinho aqui ó mas tem uma pontezinha ali que é bonitinha pra caramba eu vou tentar descer ali pra filmar a água tentar pôr um slow motion e aí vou editar aí o resto desse vídeo com os comparativos tá beleza? vou tentar gravar um time warp aqui de uma vez também aproveitar a viagem que é o novo modo é o novo modo da GoPro Hero 7 Black que ficou bem legal é como se fosse um meio que um videozinho acelerado mesmo mas tem vários modos e aí eu vou tentar gravar pra explicar no próximo vídeo aí como que que configura esses modos valeu? vou fazer as imagens aí e aí eu vou colocar no resto do vídeo só entrando aqui no vídeo rapidinho pra falar que eu achei a GoPro Hero 7 um pouco mais lenta quando eu dou o clique pra gravar a GoPro Hero 6 ela começa mais rápido e ela para mais rápido nada que influencie só um abrindo uma aspas aí se você tá gostando deixa o seu joinha aí inscreva no canal aqui embaixo voltando aí nas gravações 1080x30 frames no modo linear o que que vocês acharam aí tá com sol na minha lateral aí vou virar pra frente no sol tá bom? passando aqui por um pé de goiaba vamos ver o videozinho aí o que que vocês acham do comparativo de uma câmera e de outra eu achei que eu já vi alguns vídeos que eu fiz com ela da Hero 7 aí ela é mais nítida as imagens filmar uma folhinha aqui bem de perto pra vocês verem não sei o que que vocês vão achar as duas estão com o modo de estabilização ligado então vou dar uma corridinha aqui pra vocês verem aí pra vocês verem como é que aqui vai ficar só dando uma trotadinha aqui pra ver a estabilização não tô tentando estabilizar na mão só o vídeo normal mesmo tá? e aí o que que você achou? deixa nos comentários aí embaixo se você achou que realmente esse Hyper Smooth a GoPro fez esse milagre que eles tão falando aí que eles chamam de Gimbal Killer que é um matador de Gimbal que é aquele acessório que segura a câmera sempre estabilizada tá bom? vou correr agora com as câmeras para frente pra ver como é que tá aí muito obrigado se você gostou do vídeo se inscreva no canal deixa o seu joinha e se ficou alguma dúvida escreve nos comentários aqui embaixo tchau 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 Tchau